Olha o que eu encontrei aqui em Guaraçu, na feira de Guaraçu Eita, para cair em cabelo, eu vou lavar esse ano para a Rede Globo Pochete do SPD I'm gonna drop you all, guy, you don't love you all, guy I'm gonna drop you all tonight y'all don't love you all tonight , you don't love you all.. O que é isso? E aí, tá bom? Uma hora vai fazer o cúco rio agora, o cúco rio. O anifarete, o anifarete. Tá bom, meu? A terceira, cúco rio. Tchau. Tá bom? Bota aí o grano aí, cúco rio.